Desse jeito, nessa cidade, que cresce junto comigo a cada dia. Muito prazer, muito boa noite, sejam bem-vindos. Divertos. Ah, é nóis. Eu tô botando dúvida, eu tô botando defeito Eu tô prestando pra nada Tô ficando obsoleto de mim Ficando absolutamente mal a fim Eu tô na crista da onda Eu tô fazendo sucesso Tô no topo do Cristo Sou o motor do progresso Toco tudo pra chegar no primeiro lugar Que eu nem sei onde é Mas deve ser melhor do que aqui Eu fico frio de medo Eu fico cheio de medo Eu tô prestando pra nada Tô querendo me livrar de mim Eu fico transparentemente Tô em regime de bom Eu tô prestando pra nada Tô perdendo a malidade de mim Eu fico aparentemente no fim Eu tô na crista da onda Eu tô fazendo sucesso Eu tô fazendo sucesso Tô no topo do Cristo Sou o motor do progresso Faço tudo pra chegar no primeiro lugar Eu tô foco alcançado Eu tô fazendo sucesso Eu tô fazendo sucesso Eu tô nadando em dólares, eu fiz o gol da vitória Eu sou o centro da história, eu sou o aço da Vontorantim Eu sou Jesus tirando férias do inferno Pobre e feliz de mim Eu sou a vantagem da vida É o fio que eu tenho fé Meu Deus nisso сол colar Eu sou o meu forte Eu sou excluído Eu sou o meu forte Obrigada.